Soltou o choque do trovão embaixo do cobertor e cheirou Salve Rio de Janeiro, tamo aqui mais uma vez aqui ó Com a camisa do Vasco na mão pro Iago Pikachu assinar depois da entrevista né Vou dobrar ela direitinho aqui Colocar na mochila porque hoje também tem o que? Desafio especial do shampoo clear Depois da entrevista a gente vai descobrir quem é o moleque Que se garante dos pés a cabeça pra ganhar o desafio E a camisa do Iago Pikachu Por enquanto ó, vou pôr meu clear aqui na mochila E bora pra entrevista porque o Pikachu tá me esperando Ai 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 Brasil BTS no Rio de Janeiro mais uma vez e dessa vez Eu tô aqui com ele, Iago Pikachu e ai Pikachu, beleza mano? Tranquilão Tá evoluindo? Aos poucos Aos poucos, igual o Pikachu daqui a pouco você vai mandar o choque do trovão aí Oh Pikachu, eu queria saber como que era o pequeno Gleibson Putz grilo Lá em Belém do Pará, como que você era moleque assim, você aprontava muito? Rueiro, roeiro, roeiro Só vivia na rua, cheio de marca pelo corpo, jogando bola no asfalto Pular os muros Muito, aproveitei bastante Aproveitou bastante, deu muito trabalho também Muito, muito Você tem uma irmã Isso Então pra sua mãe e seu pai ali, quem que dava trabalho era você mesmo Óbvio Seu irmão era mais de boa Tranquilo, ela estudava e eu não, eu vivia na rua E o nome da sua quebrada lá, como é que era? Bem Gui É uma área mais violenta da cidade assim, né? Na minha época era tranquilo, você podia ficar na rua até tarde, brincando Dava nada Dava nada, hoje em dia 9 horas tem que estar todo mundo em casa, senão o bicho pega Então já faz diferença aí dos 10, 15 anos pra cá, mudou muito Muito, muito A gente espera que isso possa mudar E assim, você tem até um projeto social lá, né? Vai fazer dois anos aí que a gente deu início nesse projeto Pra tirar principalmente as crianças da rua Conseguimos federar a escolinha, né? Pra disputar o campeonato estadual lá O campeonato paraense Tá vingando alguns jogadores aí Se Deus quiser vai descontar aí pelo Brasil É, a ideia não é que informar jogador profissional A ideia principal É tirar a galera da rua ali da violência Porque pra você pular da errada é muito fácil, né? Tem base de 80 a 100 garotos Você também tem uma lojinha de produtos pessoais A lojinha do Pikachu Isso eu vou ficar sabendo Tem lojinha com as cascanecas do Pikachu Sandária Camiseta, sandária Tá vendendo bem? Tá, tá vendendo bem Principalmente o pessoal lá do bairro Todo mundo lembra de você, molequinho lá? Muito Fui criado ali, né? Então, mesmo depois de se tornar profissional Eu não me mudei Continuo morando no mesmo lugar Ah, quando você jogou no País Sandu Você ficou lá? Sim, subprofissional Continuei morando no mesmo lugar Mas aí quando você chegava lá Ser ídolo do País Sandu Você já era diferente O pessoal já chegava Ah, vem tomar café aqui Não precisa pagar não Não, é O pessoal principalmente da rua de casa Cuidava de mim como até hoje, né? Não é porque eu me tornei jogador profissional Aparece na televisão Que iam mudar comigo Já era querido Já era querido, graças a Deus Mas aqui tá bem de endereço, né? Ai Aqui é diferente de lá Lá eu conheço tudo, né? Aqui eu não conheço nada Então tem que estar bem localizado Aqui tá morando bem Mas não tem problema nenhum E morar bem Você tem mais É que aproveitar mesmo Eu fiquei sabendo que até caneca do Remo Com o seu nome tem lá A rivalidade lá é grande Então A torcida do País Sandu Tem um carinho enorme por mim Mas alguns torcedores do Remo também Alguns? É Alguns Alguns sim Quando eu estava no País Sandu Surgiu esse projeto aí De fazer caneca, sandália Era tudo coisa do País Sandu, né? Lógico Então muita gente não queria Então fizeram às vezes Só o símbolo do clube do Remo Com o símbolo do Pikachu Mas vende? Vendeu bastante É mesmo? Vendeu bastante Pô, aí os caras do Papão vão ficar putos Falaram, porra Eu tô a cara do Pikachu correndo, porra É tudo marketing Como que foi a primeira vez O pequeno Pikachu? A primeira vez que você deu uma Salgada na sarsicha Ah, foi com a minha esposa Lógico, né? Lógico Você casou com ela por 13 anos? Não Não, eu conheci Olha, eu estudei com ela junto Moramos na mesma rua juntos Você começou a namorar a quantos anos com ela? Com 17 Mas você esperou até os 17? Foi, lógico Ai, que mentira Não sei lá Senão vai dar ruim em casa Não vai dar ruim em casa Você começou no futsal, né? Comecei Comecei no futsal da Tuna Com 8 anos Tuna Luso Tuna Luso brasileira E com 13 eu fui pro campo do Paysandu Jogava de ala, jogava do que? Jogava de ala Jogava de ala no futsal Alguns anos eu jogava campo no Paysandu Futsal na Tuna No futsal você conheceu o Gus? Conheci Jogou junto com ele? Junto não Porque a categoria dele era acima da minha Mas a gente chegou às vezes treinar um contra o outro Se eu não me engano ele é dois anos mais velho que eu E às vezes o nosso treino era mais cedo O dele era mais tarde A gente vinha jogar pra caralho no salão Já, já era diferente Já era acima da média Já era acima da média E ele saiu cedo de lá, né? Com 15 anos ele saiu pra ir pra Santos e tudo mais Mas eu ainda tive uma convivência pouca, mas Deu pra ver ele no futsal Tomou alguma caneta dele no futsal? Não, não Tomou rolinho não? Não, não tem como Vocês tiveram o mesmo técnico, né? Foi esse cara que deu o apelido de Pikachu em você? Foi Foi ele Você ficou puto na época? Pô, não tem como, né? Tinha o meu nome ali Era só Iago E botei o Pikachu em mim Pô, Pikachu por quê? Não, porque é o menor da turma Falei, pô, não tem como botar outro E na época, Pikachu passava praticamente todo dia na televisão E as criançada começou a chamar, começou a chamar Na época eu fiquei embolado mesmo Mas depois eu me acostumando E quando eu fui pro campo Foi eu e mais dois amigos meu do futsal E justamente esses dois amigos começaram a chamar de Pikachu Os outros me chamavam de Iago Viram os outros chamar de Pikachu Mais fácil do Pikachu, Pikachu, Pikachu Você teve uma breve passagem pelo remo Ou antes de ir pro passador? Cheguei a fazer um treino no remo, o campo Eu subi 13 ainda E cheguei a jogar no futsal do remo, subi 15 Eu era do futsal da tuna E fui pro futsal do remo Consegui ser campeão lá no futsal Porque na tuna Todo ano a gente chegava na final A gente perdia pro remo Teve uma época que me chamaram pra ir pro remo Eu fui pro remo Vou ganhar essa turma Consegui ser campeão lá Mas nessa mesma época eu jogava futsal no remo E campo no Paissandu Futsal na tuna Depois futsal no remo, campo no Paissandu Eita porra Tudo normal, tudo normal Ainda bem que seguraram, mano Senão ia cair a cabeça do Pikachu Sem nada Os flamenguistas já tão falando que é porque é jogador do Vasco que caiu Um momento desse Os vasco caindo já tão falando assim Pelo amor de Deus Não machuca o meu principal jogador O moleque tá jogando muita porra Então é o seguinte, porra Que confusão Jogava no salão da tuna Depois foi jogar no salão do rima E foi jogar no campo do Paissandu Afinal, quando você era moleque Você torcia pra tudo Molequinha, molequinha Molequinha, molequinha Paissandu 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 Você não tá falando isso só porque você não dá pra sair do Papão Não, não, Paissandu Sempre foi Papão Sempre fui Papão Pelo Twitter o Daniel perguntou Pergunta sobre o pênalti canalha que ele simulou na final do Parazão Que o juiz deu o amarelo e ele ficou igual uma puta descontrolada Isso é bem remista Isso aí, certeza que é remista Foi 2015 Final do turno lá A gente jogava pelo empate Tava 2 a 1 o jogo Por Remo Foi pênalti claro Pênalti claro ou você simulou? Claríssimo Claríssimo O juiz não me deu pênalti Pô, eu fiquei bolado Já tava nos acréscimos, se não me engano Boa bola pra Pikachu Penalidade máxima não Não deu Eu me levantei, fui pra cima do juiz E ele acabou me expulsando ali Ele deu Cartão amarelo pro Pikachu Antônio Lestrade de Oliveira Pikachu foi expulso Tá expulso o Pikachu? Cheguei em casa, levei uma broca da minha mãe Porque ele falou Nunca tinha te visto assim na vida Fiquei realmente descontrolado ali Não adiantou nada aqui O juiz não marcou o pênalti, me expulsou E acabamos perdendo o título do turno Você ficou louco Porque ele não deu o pênalti claro Ou porque você perdeu o jogo? Não, porque ele não deu o pênalti Que era uma chance clara da gente empatar o jogo Já que a gente jogava pelo empate Eu fui pro acima do juiz ali Eu não vi, depois eu te falo se achei pênalti ou não Vê aí Fala Bolívia, fala Pikachu, beleza? Tu tem mais de 200 jogos com a camisa do Pai Sandu Eu quero saber qual foi o jogo que mais te marcou com a camisa do Papão Valeu Foi a minha estreia Foi em 2012, se não me engano dia 12 de janeiro de 2012 Foi a estreia do Campeonato Paraense Então ali marcou muito Porque era um sonho meu de me tornar um jogador profissional E naquele ano se tornou realidade Aí o Pikachu levantamento na área direto O Wellington bateu na cabeçada No ângulo Com certeza esse primeiro aí é o que ficou mais marcado pra mim Dos 2022 joga com a camisa lateral direita com a camisa 2 O 2 é o número mesmo hein É O 2 é o número da sorte aí 4 anos de Papão 4 anos Ídolo do clube, 62 gols 62 gols Olha os dois aí Olha os dois aí de novo Subiu pra B duas vezes com o Papão Nesse momento que você tava fazendo gol Você ficou com uma vontade de jogar mais pra frente Jogar na meia, era atacante? Não No Pai Sandu, desses 200 e poucos jogos Eu joguei dois jogos apenas como meio campo Por conta da suspensão e tudo mais Não tinha opção ali no momento Mas eu sempre deixei bem claro a minha posição de origem Aquela lateral Até hoje eu deixo claro Mas hoje em dia você tem que fazer mais de uma função dentro de campo Então onde me coloca a hora que tá até no gol eu tô indo Até técnico você pode virar agora Fala Bolívia, fala Pikachu, saudações vascaínas Você já recentemente disse que tem vontade de ir pra Europa no futuro Espero que seja no futuro que senão vai fuder o Vasco E pensa na Seleção Brasileira Só que você joga de lateral, de meio, direita Joga até de meio esquerda e às vezes de ponta Qual posição você se encaixaria melhor Você se via na Seleção Brasileira e na Europa? Valeu irmão, um abraço Valeu mano Pensando em Seleção, lateral, direita A concorrência é bem menor do que no meio campo Como vem jogando É uma posição carente pro Brasil, né? Lateral, direita é jogar de meio ali A concorrência é bem maior, né? Com grandes jogadores aí que a nossa Seleção tem Você imagina com dois nas costas, né? Ah, o dois que chama tanta atenção aí Teoricamente é menos concorrência, mas o importante é estar no meio Tá no bloco Você lembrado, quem sabe um dia, né? Você teve sondagem antes de Vitor Vasco, Corinthians, do Flamengo também acho Palmeiras, clube de fora também O que que te fez escolher o Vasco, o Paissandu do Vasco? Quando acabou meu contrato lá no Paissandu, houve muitas especulações, né? Só que propostas oficiais, tive poucas, né? Tive do Vasco, tive uma do Goiás e tive uma do Bahia E mesmo sabendo que o Vasco ia disputar a Série B no ano de 2016 Sabia da grandeza do clube, da tradição Eu escolhi o Vasco por isso, pela sua grandeza Espero corresponder o máximo à expectativa que estão colocando em cima de mim Foi escolha certa, né? Porque já chegou chegando, é ídolo do clube E hoje em dia os vascaíros falam que isso é o melhor Tem muito melhor que o Teoranelico Esse ano, graças a Deus, tá sendo um ano maravilhoso Mas a minha chegada aqui foi um pouco demorada, né? A adaptação e tudo mais Chegou um banquinho Natural, né? No começo, né? Natural pra quem tá chegando Tive que buscar meu espaço E graças a Deus, hoje as coisas vêm dando muito certo Esse cara quer dar 10 de cheiro, você é louco, mano Cachorro, você tem alguma mágoa ou algum ressentimento com o Palmeiras? Lá em 2012, quando a negociação tava quase certa E o Palmeiras deu pra trás por causa do seu apelido Porque falando que podia gerar uma má impressão pro clube Não, eu não tenho mágoa, nada Porque... Não tem nenhum Em 2012, né? Eu consegui me destacar bem no Pai Sandu e... Muito através da imprensa, né? Da mídia Que o Palmeiras teria interesse em mim Só que não avançou a negociação por conta do apelido Eu, sinceramente, acho que isso não é verdade Porque o nome não entra em campo Basta você se doar, se dedicar ao máximo Eu não duvido, viu? Mas muita gente fala que foi por esse motivo Eu tento acreditar que não seja por isso, né? Porque não tem nada a ver O que dizem, né? Porque o Tironi que era presidente do Palmeiras E se for isso realmente é ridículo Na verdade é daora chamar Pikachu Você tinha que pôr no seu RG Iago Gleibson Iago Pikachu Esse tem que ser seu nome Né? Algum assessor, algum agente seu Alguém te aconselhou algum tempo Falar assim Porra, tira esse nome aí que não vai pegar nada Não digo nem assessor, amigos Amigo Muita gente falava, ó Não vai vingar por conta do apelido Falei, pô Tenho esse apelido desde os 7, 8 anos Se eu mudar não vai adiantar nada Vocês vão continuar chamando de Pikachu Então não tem por que mudar Ele estava errado, né? Outra pergunta aqui pra você, Pikachu Qual a sensação de jogar no clube da grandeza do Vasco E se ele já se considera ídolo da história recente do clube Por tudo que vem fazendo? Ser ídolo, né? Eu acho que... Tá sendo muito precoce Porque realmente esse ano que eu tô me firmando mesmo, né? Tá sendo um ano maravilhoso Pra ser ídolo você tem que conquistar títulos importantes Nesses 3 anos aqui eu consegui apenas o título carioca de 2016 e Victor, né? Eu não me considero ídolo ainda Mas eu pretendo me dedicar ao máximo pra chegar a esse nível aí Porque a gente vê a história e a grandeza do clube E vê grandes jogadores aí com grandes conquistas pelo clube Você já dividiu o quarto cobrir no zagueiro? Não, não Não? Melhor não, né? Não Se for no hotel, tiver aquelas caixinhas de fósforo aí no que chapa É um cara tranquilo, leva essa história aí na brincadeira A gente brinca muito com ele Tira o extintor de perto dele e tudo mais A gente brinca Mas ele leva na boa, é um passado dele, um erro que ele cometeu Mas é um cara sangue bom, gente boa demais Sangue bom demais, só um pouco... Tem um temperamento um pouco explosivo Mas não tem um tempo Eu gostaria de fazer duas perguntas Qual o gol mais bonito que você fez na sua carreira E o gol mais importante? Pô, o mais bonito... Vou colocar aí um olímpico que eu fiz Quando eu dava no Paissandu aí em 2015 Aí o escanteio foi cobrado Pintou o gol olímpico! Iago Pikachu faz um golaço! Gol olímpico? Busca aí, busca aí, ó Mas foi cagado? Não, reintencional Ahhhh Sério? Vê na imagem, vê na imagem Vê na imagem Quem que faz golito que tem sinal? Você bate fechadinho Se entrar entrou Se pegar na cabeça e alguém pegou Então, ó Nesse ano que eu fiz o goleiro em 2015 Uns dois jogos atrás já tinha tentado Uma pegou na trave E o outro o goleiro conseguiu defender Você treinou muito? A gente treina, gente Depende também de cada goleiro, né? O posicionamento Você vê ali que ele tá um pouco adiantado Foi de propósito Lógico E o mais importante Vou colocar uma com a camisa do Vasco já Foi a Libertadores ali contra o Jorge Wirtmo, né? Na pré-Libertadores ali E Astros rolou o Pikachu! Gol! Do Vasco! Muito bem, assim, quando o Dani Alves se machucou Eu já vi você falando que você ficou assim com uma expectativa Sabendo que era difícil, mas assim, alimentando o fundinho de esperança Quando saiu a lista do Fagner Danilo Você ficou decepcionado e falou assim Não, eu vou buscar a minha vaguinha na próxima Não, eu não fiquei decepcionado porque era difícil Você nunca ter sido convocado e... Vai direto pra Copa Uma Copa do Mundo Em 98 foi um lateral pra Copa Chamava Zé Carlos, tá sabendo? Não Cafu e o Zé Carlos, que era um lateral Jogava no São Paulo e tal, mas tipo Não era um cara, assim, super badalado, super conhecido E aí semifinal controlando que o Brasil ganhou os pênaltis Ele jogou, porque o Cafu tava suspenso e jogou o Zé Carlos É o cara que imitava o Galo, assim... É um cara... Vocês lembram do Zé Carlos? Aí Guia, lembra então? Mas tinha jogadores da posição que estariam muito na minha frente Por já ter sido convocado, mais experiência de seleção Então não me abalou, torci muito pro Fagner e pro Danilo ali Pra nossa seleção em geral, né, pra conseguir o título mundial Infelizmente não deu, agora vou continuar trabalhando pra que essa oportunidade também possa aparecer pra mim Me diz hoje realmente um jogador que joga pelo lado melhor do que o Pikachu? Não tem Hoje, nas condições do Pikachu, hoje o Pikachu poderia ser convocado pra seleção brasileira Muito bem, você acha que você fica devendo no futebol alguma coisa por Fagner, pro Danilo? Assim, não, sinceramente acho que tá no mesmo nível dos cara Eu tento me comparar comigo mesmo, né, ser melhor do que fui ontem Então, são jogadores de muita qualidade, não foi à toa que eles foram pra Copa do Mundo Mas eu tento melhorar cada dia a mais, né, principalmente nos defeitos que eu possa ter Pra que seja um lateral completo, um meia completo Um lateral completo, um meia completo, um sentavante completo? É, é... É volante completo Porra, aí é foda, aí você coloca o Pikachu, não precisa nem chamar 23 Chama um só, porra Na próxima aí, no Catá, de repente tem um Pikachuzinho lá, hein? Se Deus quiser, se Deus quiser Ó, mais uma pergunta aqui pra você, Pikachu A tia tá entrando lá, tá interfonando a tia, pera aí Fala Bolívia, queria saber se tem aqui um time no Brasil que o Pikachu não jogaria Tem algum ou você tá... Só no Remo, eu acho No Remo ou não jogaria de tempo? Não Não jogaria no Remo, não Quem é o maior do Rio? O Vasco, lógico Lógico, né, óbvio Óbvio, né? Quem que é o maior de São Paulo? Maior de São Paulo? Não sei não, os quatro são gigantes Maior do Sul? Rio Grande do Sul? Não sei não Maior de Minas? Deixa pro torcedor deles aí Você só sabe o maior do Pará e o maior do Rio, né? Lógico Ô Pikachu, a última pergunta pra você aqui, ó Queria saber dele que ele meteu uma dancinha tecnobrega no programa lá da Fox Sport E queria saber dele se é uma brincadeira comum e como que é que é essa dancinha que ele meteu aí Aí o corpo vai sozinho, ó Porque no Rio é tudo funk, né? É funk E qualquer música que sai e estoura aí no Brasil todo A galera lá de Belém joga pro Tecno Melody Então só muda a batida A letra é a mesma e tudo mais Só muda a batida e a tremidinha que a gente costuma fazer é tradicional de todo mundo Qual que é a música boa pra fazer ela? Põe aí no Youtube Treme Treme Vai ver como os verdadeiros dançam Eu quebrei o galho só ali É esse? É Como que é? É só tremer, filho Ó É só assim? É Vai só nessa batida Qualquer música que... Vai dançar com a mão aqui e vai tremer Não, aí vai... Cada um treme o jeito que quiser Cada um vai... Faz, ó É meio reggaeton também É... E como que você faz o seu? É só tremer o ombro Faz aí Eu vou lá pro Floresta só pra tremer Ah, vai gostar, hein? Você coloca isso aqui no vestiário do Vasco, não? Não deixo, não Não deixo? Não deixo É isso, mas você é o dono do time Você chega mais... Vai ouvir treme sim Vai ouvir treme sim Vai ouvir treme sim E ele falou que é o caralho Eu falei que eu vou comprar uma caixinha Porque a caixinha ela é minha, né? De quem que é caixinha? Um é do Evander Outro é do... Tchau Galhardo Hum Então eu vou levar a mina E vão ser obrigados a ouvir Leva uma caixa maior Que faz mais barulho Bota lá o treme E foda-se Fala assim, ó Eu que jogo nessa porra Ô Evander O Evander não é da base do Vasco? É, sei lá Você é da base do Vasco Só que você cantou com MT Mais moral que você Então, ó Ouve aí o treme E fica quietinho E dá tremedinho também Ô Pikachu Pra acabar Já ou jamais Eu falo uma frase Você só responde com já ou jamais Falou Eu escolho você Pra novinha Eu escolho você Já 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 Pegou um Snorlax na balada Um quê? Snorlax Que isso? É aquele bichinho doido Do lado do Pokémon Feio pra caralho Jamais Jamais Jamais? Nunca pegou aqueles Pokémon Na balada que você tá meio Meio sem opção Aí você vai no dia seguinte Você se arrepende Jamais, jamais Você foi acompanhado Teve vontade de assumir a 10 do Vascão Jamais 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 Às vezes Nem você que olha Ela que olha pra você Jamais Botou leite condensado No açaí da cremosa Jamais Não existe Jamais Açúcar no açaí não? Jamais também Nada É o puro Deu bica em algum rato em São Januário Jamais Jamais Eu vou falar jamais Eu vou mentir né É quando é moleque Já 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 Valeu Pikachu do caralho Valeu galera Choque do trovão do Pikachu Deve ser pedido pra caralho Antes disso aqui ó Por favor dá o seu autógrafo aqui Na camisa do Vasco Que a gente vai fazer o desafio Pra ver quem ganha o desafio Que vai ter que ser o moleque zica Dos pés a cabeça Moleque fera dos pés a cabeça Pra ganhar Essa camisa do Vasco Autografada pelo Pikachu Pi Ca Chu Maravilhoso Aqui o autógrafo Do Gleidson Pikachu Vamos direto pro bateu Pra ver quem ganha Essa camisa fera demais Bora Camisa do Pikachu Assinada aqui na minha mão Tem Vascaína aqui hoje no Rio? É É É Vai ser Já minha mão É 1 2 É Vai ser Vissete amor É É o seguinte na verdade os vascaínos já estão lá atrás O Caveiro já escolheu os malucos pra bater Como se fosse um pênalti Só que dessa vez a gente vai colocar Dois shampoos clear aqui no chão Como se fosse um golzinho de chinelo E o cara vai ter que bater Gostoso a bola entrar sem pegar nenhum dos dois Entrar direto E o primeiro que conseguir Leva a camisa do Pikachu Beleza? Bora Boa 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 Já era Já era Já ganhou mano O segundo Os malucos falando que tava difícil O cara já acertou na segunda Olha lá Os malucos lá atrás falando que ia ser impossível Que o golzinho tava pequeno Que tava muito longe Mas na segunda Já acertou, ganhou Palmas pra ele E aí porra! E aí você ganhou o desafio especial do Clear, vai ganhar o chapuzinho também porque você se garante dos pés da cabeça, moleque, cabelinho sempre navega, beleza? A palma é o teu estilo, sabe? Sem caspa! Sem caspa! Sem caspa! Sem caspa! Valeu Brasil! Até quinta que vem com mais um Bolívia Talk Show, é nóis! Valeu Rio! Bolívia, youtuber! Bolívia, youtuber! O Menos está distraído lá, tomou uma bolada no nariz, mano? Doeu um pouquinho? Passou já, né? Então tá, a bola é sua! Beleza? Vai bater uma bola! Que time você torce? Pro Flamengo! Pro Flamengo? Então é nóis! Vai ser campeão ou não bate? É nóis! Boa sorte pra você, né? Ganhou a bola menor, né? Saiu com a calata amassada, mas ganhou a bola!